E-commerce. O e-commerce é apenas mais um canal de vendas ou ele é a principal transformação pela qual passa o abastecimento no food service do Brasil? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e a gente vai discutir aqui esse que na opinião da gente é o tema mais relevante que vai impactar e transformar a relação entre cliente e fornecedor no abastecimento do food service no Brasil. Seguramente, muito do que a gente conhece dos últimos anos e como a gente atuou nos últimos anos vai passar por uma intensa transformação motivada pela transformação digital, motivada pelo avanço do e-commerce. E vale um comentário, se a gente comparar o estágio do mercado brasileiro hoje com outros mercados como o mercado norte-americano ou o mercado europeu, seguramente a gente percebe que o Brasil está aí alguma coisa como 3 a 4 anos atrasado em relação ao food service desenvolvido em outros países. Então, fica a dica, tem um terreno para a gente recuperar, tem um espaço de tempo para a gente acelerar nesse tema, nesse momento. A gente abordou sobre o e-commerce num estudo inédito, exclusivo, que a gente acabou de lançar no mercado, chamado A Visão dos Operadores sobre o Abastecimento no Food Service. E a gente coletou, através desse estudo, vários insights sobre o tema do e-commerce que a gente vai disparar e vai compartilhar com você aqui nesse vídeo. E já fica a sugestão de a gente conversar, me escreva diretamente para a gente falar um pouco sobre como a tua empresa pode ter esse estudo. E aí, além do tema do e-commerce, falar sobre inúmeros outros temas do abastecimento do food service. Nesse vídeo, a gente vai falar especificamente do e-commerce e o que a gente vai procurar discutir é falar sobre em que estágio que ele está hoje, a penetração do e-commerce, se ele é uma das formas mais usuais ou não de se comprar no food service brasileiro. E, especialmente, ao final, a gente vai falar o quê? Sobre razões pelas quais os operadores se utilizam do e-commerce para comprar e motivos pelos quais eles ainda não se utilizam do e-commerce. Em primeiro lugar, cabe falar de alguns números genéricos. Primeiro, nessa pesquisa, nesse estudo, a gente identificou que já há 10% dos operadores do Brasil que afirmam que já compram pelo e-commerce como sendo uma das formas habituais, uma das principais formas de se comprar. 10% parece pouco, mas não é. A gente está falando que há oito meses atrás, esse 10% era 4,5%. Ou seja, no curso de oito meses, aproximadamente, a penetração do e-commerce como um dos canais de compras mais habituais dos operadores, o e-commerce dobra de penetração. Mas, mais do que a gente falar especificamente desse 10%, eu gosto de discutir um pouco sobre qual a perspectiva de avanço disso. Para onde que a gente possa imaginar que vai essa penetração? Ou como que o e-commerce avança em relação a outras formas de compra, outras formas de relacionamento comercial? E aí, a gente já deriva de cara o seguinte, 10% dos operadores se abastecem fortemente por e-commerce e a principal forma de comprar dos operadores do Brasil hoje é a visita presencial de um vendedor ou representante comercial que tem uma penetração de 50%, 60%. Ou seja, o e-commerce hoje já é perto de 20% da principal forma de comprar dos operadores do Brasil, que é a forma direta, presencial, pessoal, com um representante ou vendedor. Então, isso já dá uma noção de em que pé que as coisas chegaram até esse momento. Além da gente falar de onde o e-commerce já está e de comparar com a visita presencial, vale a pena a gente dizer o seguinte, 38% dos operadores dizem que ainda não compraram pelo e-commerce e não têm interesse em comprar. Esse não ter interesse tem muito mais a ver com a ignorância sobre o tema do e-commerce ou tem relação direta com os medos de se aventurar por mais ferramentas digitais e menos por ter alguma rejeição efetiva ao e-commerce. E ao mesmo tempo a gente tem 48% deles, 48% dos operadores que dizem que não compram porque não têm o hábito. Então, eles até dizem o seguinte, eu estou aberto para conhecer o e-commerce, mas ainda não criei esse hábito. Então, existe uma avenida de oportunidade que se eu juntar esse 38% que diz não ter interesse, por isso não usa, e 48% que fala, ainda não experimentei, mas está aberto a, a gente está falando que existe uma pré-condição, um espaço para avanço do e-commerce muito grande. Pensando nessa avenida de oportunidade, o que a gente acha interessante compartilhar com vocês aqui como extrato desse estudo sobre o abastecimento? Algumas principais razões ou motivadores para ele aderir ao e-commerce e quais são os principais fatores de rejeição? E aí, quando a gente faz essa pergunta disparado, a principal razão positiva, o principal motivo que os estabelecimentos dizem que os levam para o e-commerce é, primeiro, praticidade e conveniência. Então, a experiência de comprar através do e-commerce é mais prática e conveniente do que comprar através de outras formas, visita presencial, ligação telefônica, um televendas, um WhatsApp ou um e-mail. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, até tem um certo paralelo com a praticidade e conveniência que esses gestores dos estabelecimentos têm até na sua própria vida pessoal, de pessoa física, comprando eletrônicos, comprando viagem, comprando refeições, comprando produtos de supermercado através do e-commerce. Então, a cada dia é mais familiar, é mais íntimo, é mais do dia a dia comprar através do e-commerce e isso, gradativamente, também se converte para a sua atuação como pessoa jurídica, como comprador na pessoa jurídica do restaurante, bar, lanchonete, padaria, e, consequentemente, a adoção fica mais fácil, motivada pela praticidade e conveniência. Mas um segundo, um principal motivo que eu acho muito relevante compartilhar com vocês é que o comprador dos estabelecimentos manifesta que o sortimento de marcas e, especialmente, o sortimento de produtos e de categorias de produtos no e-commerce é um grande fator, uma grande vantagem do e-commerce. Por que isso é importante? Porque se a gente pensar nos principais distribuidores do Brasil, nos principais atacarejos do Brasil, são estabelecimentos que têm, em muitos casos, milhares de itens à disposição dos operadores. Mas se a gente for descobrir ou for levantar, historicamente, quantos itens, em média, um restaurante, uma lanchonete, compram de um distribuidor, por exemplo, esse número é na casa de 15, 16 itens. Então, imagine, um distribuidor tem 2, 3, 4 mil itens à disposição de um operador e esse operador compra só 15 ou 16 itens. E esses 15 ou 16 itens fazem parte de uma lista de compras que, muitas vezes, supera 100 ou 200 itens. Ou seja, o operador não enxerga no distribuidor, da forma que ele se relaciona hoje, ou mesmo no atacarejo, na forma como ele se relaciona hoje, ele não enxerga todo o sortimento que ele possa precisar. Mas ele enxerga isso no e-commerce. E por enxergar isso no e-commerce, e por ser prático e conveniente, e por ele não se sentir pressionado numa relação com um representante ou vendedor, ele entende que o e-commerce é bacana, que o e-commerce entrega benefício, vantagem, etc. Agora, tem o outro lado da história. E o outro lado da história é quais são os principais fatores, ou de rejeição, ou pelo menos de uma certa precaução em relação a avançar na compra através do e-commerce. Elemento número um, o operador diz o seguinte, eu prefiro me relacionar pessoalmente com o vendedor ou o representante. E quando a gente cruza todas as respostas, a gente percebe que ele enxerga primeiro uma relação já estabelecida com essa pessoa, uma relação mais humanizada, e onde dentro dessa relação ele entende que ele extrai a melhor condição comercial possível, à medida que ele está frente a frente com um vendedor ou um representante que ele já conhece. E junto com isso vem a segunda principal alegação de por que ele não se abastece através do e-commerce. Ele interpreta, e aí tem uma dose de percepção, e tem uma dose, sem dúvida nenhuma, de realidade. Ele interpreta que as condições que estão à disposição dele no e-commerce são piores do que as condições que ele tem no relacionamento direto com o fornecedor através de um vendedor, de um representante ou mesmo de um televendas. Ele extrai menos condições diferenciadas através do e-commerce. E uma parte disso é verdade, uma parte disso é mera percepção. Mas quando a gente junta tudo isso, a gente diz o seguinte, a gente tem que tomar um certo cuidado no momento de avançar ou de desenvolver uma atuação através do e-commerce, que é extrair os dois principais benefícios ou vantagens que têm a ver com praticidade, conveniência e sortimento, mas associar isso à sensação e a uma prática de condições comerciais cada vez mais competitivas para que a gente não tenha o e-commerce sendo um adversário, aos olhos do operador, um adversário das melhores condições que ele teria ou que ele tinha atendido numa equipe de vendas. Certamente, esse ano que se inicia já garante um volume de transformação muito grande. A gente sabe de muitos distribuidores, assim, num estágio muito próximo de entrar nesse mercado ou nessa prática do e-commerce, vários outros que estão aprimorando as suas plataformas, alguns marketplaces acelerando e também muitas iniciativas interessantes da própria indústria. A gente tem algumas visões de para onde isso caminha ao longo dos próximos tempos, a gente certamente vai ter a oportunidade de discutir isso, seja num próximo vídeo ou seja pessoalmente apresentando o estudo sobre abastecimento, mas fica uma recomendação. Tenha efetivamente um pensamento e um posicionamento bem estruturado sobre o e-commerce no teu negócio, na cadeia de abastecimento do food service, porque vai ser um fator decisivo para as coisas acontecerem em termos de prosperidade, de avanço, de velocidade de crescimento, de rentabilidade e de fidelização do mercado. Muito obrigado. Muito obrigado.